Grande abraço para você ligado em todo o Brasil, aqui no canal Campeão, imagens do Instituto Serginho 10 em Guarulhos, uma noite de festa do nosso voleibol, amistoso para você acompanhar o time do Serginho, contra os amigos do Serginho, uma grande celebração, vamos comemorar aí a inauguração do Instituto desse craque de bola, do melhor líbero de todos os tempos, nosso queridíssimo Serginho Escadinha, quatro medalhas olímpicas, duas delas de ouro, outras duas de prata, ele que foi ainda, entre outros títulos, bicampeão do mundo e com várias personalidades do vôlei, também fora do vôlei, mas que gostam desse esporte, enfim, uma grande festa na noite desse sábado com presença de várias caras conhecidas desse esporte maravilhoso que é o voleibol e a gente vai se divertir muito a partir de agora, Tayo Anderson, treinador do SESI Bauru, nossa querida Fofão, o Riad, que defendeu o Corinthians na última edição da Superliga Masculina, Richarlison, ele que já se aventurou no vôlei e tô falando de risadas, né, certamente alguns lances curiosos vão acontecer na noite de hoje, como esse aí, ó, dá só uma olhada no que já aconteceu no aquecimento, aquecimento, Fabiola Andrade, nossa repórter, tava ali checando as informações e, opa, acabou atingida no aquecimento, tá aí o Kid, primeiro livro da seleção brasileira, ô Fabiola, boa noite, tá tudo bem aí contigo? Ai, Bruno, tem coisas que só acontecem com o Fabiola Andrade, boa noite pra você, meu amor, boa noite pra todo mundo que acompanha a gente aqui, eu tô do lado de um cara que só tem, só, duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata, meu Deus, que história no voleibol, Serginho, e que projeto lindo, você que começou aqui em Guarulhos, lá vem a bola, cuidado, você que começou aqui em Guarulhos, agora quer retribuir pra cidade tudo que Guarulhos te deu, que o vôleibol te deu, boa noite, muito obrigada, né, eu como cidadã brasileira, agradeço esse projeto lindo que você tá fazendo. Não, boa noite, primeiramente, eu queria agradecer a Esporte TV, né, por ter abraçado essa ideia de transmitir, de transmitir esse jogo entre amigos, que é a família do vôleibol, então, a gente vê craques do passado, vê craques do presente, grandes ídolos, ídolos que foram pra mim, tá aqui no nosso instituto, então, eu fico muito feliz de todos eles terem aceitado, alguns não puderam vir, no caso do Bruninho, que acabou de ser campeão europeu lá, então, eu fico feliz, feliz demais, e agradeço de coração a Esporte TV, por tudo que faz pelo vôleibol brasileiro, pelo esporte brasileiro, e tá numa causa como essa, a gente fica muito feliz, demais. Quando que nasceu essa ideia aí, de criar um projeto desse, pra abrir a quadra, pra pessoas de 0 a 100 anos, como você gosta de falar? É, eu, 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 eu sempre tive na minha cabeça que um dia eu tinha que retribuir tudo aquilo que o vôleibol me deu, eu já tinha colocado no papel, e saiu do papel, e saiu do papel, e a gente começou a montar, e viemos pra cá, foram obras de 6 meses, todos os dias, eu e meu filho Marlon, algumas pessoas por trás disso, e infeliz, e graças a Deus, estamos aqui, estamos aqui. Tem um cara que inventou de ser repórter hoje, só pra poder não jogar, Nalbert, quem não te conhece, que te compre. Galera, o que que eu não faço por esse cara aqui? Na minha versão, comenta Porter, que nem diz o meu amigo Sérgio Maurício. Comenta Porter, é verdade. Boa noite, Bruno, Carlão, pessoal, amigos do Esporte TV, pra mim é uma grande honra estar ao lado aqui da Fabiola, nessa nova versão, mas, pô, principalmente, esse meu irmão, grande Sérgio, e Sérgio é pro mundo inteiro, mas pra mim ele é o Escada, na intimidade. Meu amigo, eu sei como é que você tá, você já tá com os olhinhos ali meio marejados, emocionado de ver todo mundo aqui por perto, vai, abre seu coração, fala pra gente aqui, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Pô, Nalbert, todas as minhas conquistas, as nossas conquistas, você esteve do meu lado, do nosso lado, mandar um beijão pro Carlão, outro ídolo, né, por conta da geração de 92, principalmente do Carlão. Eu estou aqui hoje, né, e ficar feliz da Esporte TV, abrir as portas pra gente, você tá aqui, e você queria tá jogando, mas eu vou fazer com que você enquadra hoje, e a gente poder reunir, Nalbert, ídolos do presente, ídolos do passado, que fizeram muito pelo nosso vôleibol, e ainda mais no Instituto, que é a casa da molecada, a casa das pessoas que amam realmente o vôleibol, e agradecer realmente ao Esporte TV por ter... tá passando isso, tá passando. Se Deus quiser, ano que vem a gente estará junto de novo, quem sabe no Ibirapuera, em alguma arena gigantesca aí. Exatamente, a gente tá próximo aqui durante esse tempo, a primeira coisa que ele falou, hoje o Conan encontrou com todo mundo é isso, que é um projeto inicial, e que a ideia é fazer essa festa do vôlei todos os anos, né, e ninguém melhor do que ele pra poder fazer isso. Agora, escada, não consigo chamar ele de Serginho, tá? Vou ter que chamar ele de escada, galera. São muitos anos de convivência aqui. Olhando lá pra trás, você criança, a gente sabe da tua história, tudo que você passou, e de repente, algumas décadas depois, quatro medalhas olímpicas depois daquilo tudo, uma história dedicada ao esporte, o que que é pra você chegar aqui, ver uma quadra, ver aquelas fotos ali, todos os seus amigos, e principalmente, né, todo o legado que você quer deixar pra essas crianças que vão começar o esporte. Ah, eu... Não, Bé, eu acho que é o mínimo que eu tinha que fazer pelo vôleibol, porque o vôleibol me deu muita coisa, deu muita coisa pra gente. Se a gente tá aqui hoje, é porque a gente deve muito ao vôleibol. E eu fiz questão de colocar essas fotos, que simboliza a união, o vôleibol é a união, é esporte coletivo, então se vocês forem ver, a maioria das fotos, eu tô abraçando todo mundo, pessoas que fizeram realmente parte da seleção, que foram quase 15 anos de seleção brasileira. E isso aqui é retribuição, não, Bé, isso aqui, essa casa não é do Serginho, essa casa é do vôleibol brasileiro, é pra todo mundo que quiser vir, a casa vai tá aberta, que você sabe disso, que honra estar aqui hoje, depois de muita luta, de muita conquista. Eu acho que o vôleibol merece, não é o Serginho que merece, o vôleibol realmente merece, tá com grandes ídolos aqui hoje. E o jogo? Porque tem o jogo, tá? É festa, mas tem o jogo. E eu conheço esse cara aqui, sei quanto ele é competitivo, você veio pra brincar, pra ciceronear todo mundo ou veio pra ganhar? Na realidade, eu vim pra ganhar, então, e não tomar bolada, por isso que eu já escolhi o Gilson, mão de pilão, do meu lado, a Fabizinha já reclamou que ela queria ele daquele lado, mas não tem jeito. Mas, enfim, vamos brincar, vamos fazer um jogo legal, que as pessoas tenham a oportunidade de rever os nossos ídolos eternos, no caso do Maurício, Kid, Taqui, Fabizinha, Fabizona. A gente tem a oportunidade de ver essas pessoas jogando, se Deus quiser, o Nalbert também entra ali na quadra, vamos fazer um fundo de quadra. Mesmo com esse joelho ruim, mas é a única manchete torta que vai na mão do levantador, é a do Nalbert. Ah tá, a minha, né? A minha. Agora, a última pergunta, antes dele aquecer, que já começa o jogo, ele, a gente sabe que ele deu a vida pela posição de líbero, né? Hoje você vai atacar umas bolinhas aqui ou não? Vai ficar de líbero? Vai tirar aquele recalque seu ou não? De nunca fazer um ponto? Não, não consigo. Se eu for atacar, eu tenho que ir pro hospital direto. Não tenho mais coluna pra isso. Mas obrigado, no fundo do meu coração, é emoção gigante, é sem palavras pra poder mostrar o que eu tô sentindo hoje e agora é se divertir com todo mundo. Vai que é sua. Valeu, Nalbert, te amo. Prazer enorme. Hoje é muita emoção, galera, muita emoção. Bruno, vai você aí. Valeu, Nalbert. Obrigado a você, obrigado a Fabiola. Parabéns, Serginho. A casa tá linda, a casa que foi inaugurada no dia 4 desse mês e que vai atender mais de mil pessoas. Uma carga horária de 336 horas de aula aí, podendo atender mais de mil pessoas e quem sabe, né, revelar nomes pro nosso voleibol. Tô aqui ao lado do capitão Carlão, citado pelo dono da festa. Carlão, boa noite, prazer estar contigo numa festa que vai ser maravilhosa e acima de tudo a gente já deu o tom, né? Muito divertida, que prazer estar contigo. Boa noite, Bruno. Minha forte abertura do Brasil. Sem dúvida nenhuma, tá aqui, né, brindando aí, principalmente, esse momento feliz do Serginho, né, de estar concluindo não só uma carreira brilhante que ele teve, mas agora fora da quadra, né, buscando fazer um projeto, um projeto que chama atenção, né, que sempre foi um pouco da história do Serginho, né, ajudar mais ou menos o local onde ele nasceu, onde ele cresceu dentro do esporte. E não tem coisa melhor do que conseguir, né, reunir tantos amigos, tantas pessoas. que passaram na vida dele, né, que conheceram toda a carreira do Serginho. É um cara que merece, né, tudo que tá acontecendo. E ao de lado do jogo que vai ter, né, porque ali tem uma galera que não tá mais não. Não gosta de perder, né. Não tem uma... É, muita gente aí, normalmente, a maioria é ex-atleta, né, fica aquele... naquela coisa da disputa, né, mas certamente alguns aí já não tão mais naquela forma, né, naquele gás, né. Olha o Fabizinho aí, comentarista do Grupo Globo, hoje vai estar em quadra mais uma vez. Ali ao lado o Richarlison, também o Kid. A Fabique bateu um papo muito bacana com o dono da festa, com o Serginho. Inclusive, nós recebimos esse bate-papo dos dois no nosso de Líbero pra Líbero, né, ao longo da Superliga. Então, gente, se você não acompanhou, vai ter a oportunidade de acompanhar agora esse bate-papo da Fabi com o Serginho. Bicampeão mundial, bicampeão olímpico, ídolo de várias gerações, único Líbero a ser eleito o melhor jogador de uma competição, a Liga Mundial. Eu tô falando nada mais, nada menos do que... Que isso? Serginho, que prazer ter você aqui, meu amigo. E o que falta pro Serginho, de conquista? De conquista? Acho que parar de jogar. Acho que seria uma boa conquista, mas eu fico muito feliz, assim, de saber que não só eu, você também, a gente conseguiu atingir outros tipos de pessoas através daquilo que a gente fez dentro da quadra. Você tem a noção, assim, do que se transformou essa posição e que você talvez seja um dos grandes responsáveis? De verdade, assim, sem demagogia, assim, o que o Líbero, ela, era antes do Serginho, o que o Líbero se tornou depois do Serginho? Não, eu tenho, eu tenho, sim. A gente não sabe da dimensão das coisas, mas acho que o simples fato de eu ver alguns jogadores, alguns Líberos jogando com a camisa número 10, isso já me deixa muito feliz, não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil também, isso me deixa muito contente. Você vê que os Líberos hoje, alguns vêm e levantam mesmo, isso me deixa muito feliz, alguns arriscam levantar para o Central, isso me deixa muito feliz. E eu fico feliz de saber que eu comecei a fazer essa loucorada toda. E o Bernardo, na época que a gente treinava, ele não falava nada e as coisas foram acontecendo dentro dos Jogos. E a gente sabe que para dar errado, né, é muito mais fácil do que dar certo. Bom, a gente está falando de conquistas. Tem uma, assim, que você fala assim, cara, essa conquista foi inesquecível, foi emblemática? Não, acho que tem, dentro da seleção brasileira, foram, acho que a maioria das conquistas foram, assim, todas com algo a mais, mas eu acho que a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro foi algo que foi muito, marcou muito, porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Eu cheguei na seleção, depois de ter me afastado da seleção brasileira, eu cheguei na seleção contra a cabeça, a minha ideia não era se tornar campeão, bicampeão olímpico, a minha ideia era fazer com que os meus companheiros se tornassem campeões olímpicos. Eu já tinha sido campeão olímpico, eu sabia o que era ser campeão olímpico, mas eu tinha perdido duas vezes também, eu sabia o que era perder duas vezes uma Olimpíada. E eu sempre tive isso na minha cabeça quando eu cheguei na seleção, e a minha ideia era fazer com que eles se tornassem campeões olímpicos. E quando acabou aquele jogo em que eu e o Bruninho se ajoelhamos no chão e ele só me agradecia e falava obrigado, obrigado, ali, acho que ali foi a cena real de que tudo valeu a pena. Olha que imagem, dois guerreiros, chora, Bruno, extravasa, emoção pura. O guerreiro Sérgio com 40 anos é ouro mais uma vez. Você inspirou inúmeras gerações, você continua com aquela coisa, aprender com alguém, continua querendo aprender alguma coisa? Ah, eu sempre, tem algumas pessoas assim, no meio do voleibol, que eu sempre, eu sempre, assim, tentei me espelhar. Você foi uma dessas jogadoras, Fofão foi uma dessas jogadoras, no qual, você fala, pô, mas ela era levantadora sim, mas a forma do jeito que ela levantava, eu me espelhava muito no Giba, da forma que ele encarava todas as ações dentro do voleibol, não só na hora do ataque, de decidir o ponto, mas na hora de defender, que ele se doava realmente, sabe, a liderança do Bruninho, talvez a frieza do Lucão. Então, algumas pessoas, assim, fez com que eu tentasse pegar a qualidade de cada um e tentar levar pra dentro, assim, da quadra. Eu acho que eu consegui fazer bastante isso. Você se tornou líbero por quê? Porque o que restou pra mim. Eu lembro que quando eu morava, a minha casa do lado tinha um bar e tinha um orelhão. E eu nunca soubeu o orelhão. Eu nunca soubeu o número desse orelhão. E meu amigo Chicão, que hoje é técnico, você conhece também, ele ligou, ele conseguiu achar o número desse orelhão, e ele falou assim, moleque, o que você tá fazendo? E na época a gente jogava em Guarulhos e o time tinha acabado, tinha encerrado. E a Renata, na época, tava grávida, do Marlon. E eu falei assim, pô, Chicão, eu tô trabalhando, tô vendendo água sanitária na rua, precisava trabalhar. Ele falou assim, pô, você não quer vir aqui fazer uma peneira em São Caetano? Ele falou, não, mas vem aqui, mas não é pra atacante, não. Eu falei, é pra quê? Ele é pra Líbero. Aí eu peguei e falei, mas o que é Líbero? Ele falou, pelo que eu sei, não faz nada. Aí ele falou, não, moleque, vem aqui, vem aqui fazer essa peneira. Aí eu fui fazer essa peneira em São Caetano. Eu lembro que eu fui pra lá, fiquei uma semana e passei. Você montou um projeto, né, o Corinthians, onde você lidera esse projeto, joga ainda, é jogador. Como é que tá esse plano? Vai parar? Tem previsão? Tem uns três anos que eu tô tentando parar, né? Eu já não queria ler pra União. Mas assim, tem uns três anos que eu tô tentando parar. É lógico que hoje o time do Corinthians, ele é cercado basicamente sobre a minha imagem. Eu fico feliz de poder estar gerando emprego diante desse time. Porque, direto e indiretamente, tem pessoas que precisam do time. Treinador, né, pra passar? Ah, eu já pensei, sabe? Mas na prática é muito mais complicado. Quem é o Sérgio Escadinha hoje? Eu sempre falo que é um ex-atleta em atividade. Ah, eu sou um cara que eu posso dizer que eu sou realizado, sabe? Grandes amigos dentro do vôleibol. Meus filhos têm orgulho do pai, sabe? Fico feliz de ter sido referência pra algumas pessoas. Não só na posição de Líbero, mas em outras posições também. Fico feliz, fico feliz demais. É isso, gente. De Líbero pra Líbero, fica aqui, nesse quadro mais do que especial, com o nosso ídolo, Sérgio. E nossa ídola também. Obrigado, amor. Demais, demais esse bate-papo da Fabi com esse monstro aí, o Serginho. Dono da festa nessa noite de sábado. Aí a dona Benedita, mãe do Serginho, também presente nessa partida que celebra a inauguração desse Instituto Serginho 10. E a gente volta lá pra quadra. Fabiola Andrade. É de Fabi pra Fabi, né? A gente acabou de ver essa entrevista com o Serginho, linda. O tamanho desse cara pro vôleibol, pro esporte brasileiro, né, Fabi? Olha, primeiro, assim, é uma honra estar aqui do lado de um cara que trouxe pra essa posição, um peso muito grande, né? Duvido que no passado alguém pudesse imaginar que essa posição seria respeitada e que a gente veria crianças querendo ser líbero. E esse cara é muito responsável por isso. Então, é uma honra estar aqui do lado dele. A grandiosidade do Serginho é inexplicável, o legado que ele deixa pro vôleibol brasileiro. E ele merecia uma festa dessa. É um cara que pensa muito pós-vôleibol e eu tô muito feliz de estar aqui hoje nessa festa bonita. Espero não fazer vergonha, né? Tem um ano que eu não pego na bola. Agora, o Serginho tem 43 anos. Diz que não vai parar ainda, não. Quer jogar mais uma temporada. Quer brincadeira. É a responsabilidade que ele tem. Eu acho que é isso, Fabi. Ele sabe e entende isso. O projeto que ele tem depende muito dele pra continuidade. A gente que agradece, né? De vê-lo atuando em quadra ainda por mais uma temporada. Eu sempre brinco com ele. Cada temporada eu perguntei, vai parar? Depois a gente fala disso, depois a gente fala disso. E a gente que fica feliz por tê-lo aqui ainda brilhantando as formas. Você sabe que a gente tem um repórter muito especial. A festa é muito especial. Então, merece um repórter de nível medalha de ouro. Por favor, a senhora assuma aqui a entrevista, Nauberto. Fabiola, é o seguinte. Curiosidade, a mesma que eu tive com o Serginho. O que acontece que nenhum Líbero quer atacar? Hoje que vocês têm a chance de atacar, vocês não querem atacar por quê? Não, eu acho que é a idade, entendeu? Mas eu vou atacar. Ah, é? Você veio pra explorar o bloqueio. Se sobrar uma bolinha ali, eu acho que eu vou atacar. Hoje eu vou. Só quero ver, hein? Estaremos vendo, hein? Ó, como de ouro. É, não. E você acha, Nauberto? O pessoal veio aqui pra brincar, né? A Fabi tá assim. Vamos rapidinho que eu tenho que aquecer. Pessoal, ô Bruno, pessoal aqui não dá pra brincadeira, não. Esses caras são competitivos. E essas mulheres também. Ah, Fabiola, mas foi o que eu falei com o Carlão. Tem uma galera aí que não gosta de perder nem em festa, né? E o Serginho vai continuar na ativa, sim. Não tem nada de despedida, não. É uma celebração da inauguração do Instituto dele. Tá aí o Anderson. Já percebi, tinha um pessoal ali, Carlão, medindo a altura da rede. Essa rede tá um pouquinho mais baixa também pra dar uma facilitada pra galera, hein? Tem um pessoal que já tá com um pouco mais de peso aí, né? Eu acho que o menor problema é quem levanta aí, no caso, o Maurício, né? Certamente ainda tá com a mão muito boa, calibrada. Alguns ainda tão jogando, né? Acabaram de jogar a Superliga aí. Mas é difícil quando você tá paradão assim, voltar, saltar, né? Mesmo com o piso do Taraflex. Não é moleza não, o braço dói também. Já, já, começando pra você o time do Serginho contra os amigos do Serginho nessa grande festa que marca a inauguração do Instituto Serginho X na cidade de Guarulhos. Tá aí o dono da festa, o aquecimento segue rolando nessa super transmissão com a Fabiola Andrade, com o Nauber hoje atacando de repórter. Tá ali o Marcelinho levantando pro Maurício, hein? Vai lá, Nauber! Fala aí, galera. Olha quem que eu tô, ó. Braço mais pesado do vôleibol brasileiro, Anderson. Agora você arrumou um repórter, um entrevistado à sua altura. Tá vendo? À minha altura. Grande Anderson. Anderson, quero saber como é que tá esse braço aqui pro jogo e sua emoção, né, de estar aqui nessa, não na inauguração, mas no primeiro jogo do Instituto Serginho, com todos os amigos dele. Nós que vivemos uma história tão grandiosa, tão importante com ele. Olha, o braço continua bom, né? O Fício já não é mais o mesmo. Mas o braço ainda é bom, mas, é... Pô, eu tô com a felicidade imensa, cara, é um prazer estar aqui. Eu acho que o Sérgio, mais que merecedor, né, o escada mais merecedor de tudo isso que ele tá fazendo. Ele, eu acho que ele tá... Ele é um ícone agora do vôleibol aí. É um exemplo a ser seguido. E ele tá fazendo isso em prol do vôleibol. Veja. E reencontrar todos vocês. Nós tivemos uma história brilhante na... Todas as carreiras, todos os clubes que passamos, seleções. Mas, cara, é muito bom reencontrar, poder brincar, fazer uma... Relembrar alguma coisa, coisa difícil, tentar fazer o que você fez. Mas relembrar eu acho muito bacana. A gente tava até brincando aqui, viu, Bruno e Carlão? De que, ó, cuidado. A pintura aqui do Jace aqui nunca atacou fraco, não. E hoje não vai atacar fraco. Ele vai vir pra explorar, pra acertar todos os dedos, é isso? Olha, vai ter que ser, porque eu tô cada dia soltando menos. Então eu tenho que, pelo menos, fazer um dedo, alguma coisa. Não, mas vamos ver. É que o espaço é pequeno, né? Pode machucar. Agora, a gente não desliga do mercado do vôlei, né? Anderson, técnico do Sérgio Bauru. O que você tem a falar aí da próxima temporada, o mercado rolando? Olha, eu acho que esse mercado... O mercado da próxima temporada vai ser meio conturbado. O país atravessa uma crise financeira muito grande. Eu acho que muitos clubes vão estar sofrendo com essa crise, né? Acho que três, quatro, eles vão continuar com a mesma estrutura. Mas os demais, eles vão sofrer até por causa de investidor e essa coisa toda. Mas, cara, acho que vai ser uma boa Superliga. Tá vindo mais estrangeiros aí e tá agradecendo cada dia mais a nossa Superliga. E ela vai ficar bacana. Vai ser mais acirrada a disputa, acredito eu. Mas é uma coisa, a gente vê isso no papel. Depois é diferente lá na quadra, né? Às vezes o time não dá liga, não se encaixa. E a gente precisa fazer que isso aconteça. Mas vai ser bacana, vai ser bacana. Papo humilde, mas ele vai vir forte com o Sérgio Bauru, que eu tô sabendo. Ele vem com esse papinho de mineiro aqui. Mas eles vão querer evoluir na temporada. Vai lá, Anderson. Vai aquecer, que tem jogo pela frente. Vai lá, Bruno. É, o Sérgio Bauru, que hoje anunciou, por exemplo, mais uma estrangeira, né? A Sarah Wilhites, jogadora dos Estados Unidos. Campeã alemã nessa temporada. Letícia Bick-Royer ao lado do Leandro. Leandro. Grande levantador. É o Toquinha. Chamava ele de Toquinha. Leandro Toca. E aí o Serginho, Rodrigão, grande Rodrigão. Um dos maiores centrais do nosso voleibol. Representando a geração campeã olímpica em Atenas 2004. E mais uma vez o Serginho segue o aquecimento. O Axé tá por ali também. O Lipe, Gilção, mão de pilão. Como é legal ver o Gilção. Jogava demais, né? Gilção também, né? Brasso forte. O Axé ali, que tá passando ali do lado do Serginho. Vai começar a festa já já. Time do Serginho contra os amigos do Serginho. Imagens de Guarulhos, do Instituto Serginho. Dei lá o Caio Ribeiro aí, Caioba. Mais um convidado ilustre dessa festa. Ao lado ali da Fofão. Tá pertinho ali da Fabiola, o Caio Ribeiro. Não é isso, Fabiola? É isso. Vocês estão achando que é só a turma do voleibol? Oi, Fofão. Fofão, vem aqui dar um alô. Vem cá, vai dar boa noite. A gente tá mal de levantador aqui hoje, né? Caio Ribeiro. Quem diria? Você jogando vôlei? Então, na verdade, eu me sinto um anão no meio deles, né? Então eu vou encostar nas minhas referências, nos meus ídolos. Tipo essa moça aqui, que é cracaça. Que ganhou tudo com a seleção. Calça jeans, pra nem correr risco. Vou sentar e só vou aplaudir. Já vem de calça, tá vendo, Fofão? É uma estratégia, né, Fofão? Já vem de calça, que é pra ninguém, ó. Nem olhar. Pra fugir. Mas só de ter a companhia dele, a gente já tá bem, já. Agora, vai dar pra jogar sério aí hoje? A princípio era brincadeira, mas tem gente levando a sério. Isso é muito preocupante. Agora, você sabe que ele tem um parceiro de futmesa, é isso? Espetacular, né? Eu tenho um parceiro. Um parceiro que se eu tiver que escolher entre todos que estão aqui... Esse cara aqui, esse cara joga demais. Chegou, parceiro! O melhor companheiro de futmesa que eu já tive. Ele é bom mesmo? Fenômeno, não. Tem jogadores que são bons. Tem aqueles acima da média e tem os fenômenos. Isso é um fenômeno. Que isso, Nauber? Não fala mais nada. Arrebentando no futmesa. Ali de tudo, grande amigo. Olha, ele fez uma diagonal curta no futmesa. Depois da gente ganhar todos. Exatamente. Esse cara não é bobo, não. Por isso que eu junto com os meus ídolos, entendeu? Porque você suga coisas boas. Eu acertei uma diagonal que eu nunca fiz na vida. É só porque ele estava do meu lado. Então, Fofão, bom jogo. Caio, bom. Ele vai de técnico, gente. Não tem o que fazer. Veio de calça, vai de técnico. Vai lá, treinador. Vamos voltar com você, Bruno. Legal, Fabiola. Vai começar, então. Está aí o Serginho. Dando... Repondo ali um pouquinho do potássio, né? Está encarando o jogo de forma bacana. A galera está levando a sério o negócio, né? Se for como foi o aquecimento, vai ser um jogo quente. Bacana. Está ali o Lipe, aí o Nauber do outro lado. Então, é crítica a coisa, tá? A coisa não... A gente está ouvindo o Marcos Pacheco. Então, é... Não, Chico. É, é. Vamos cuidar. Não, gente, para começar... É... Não, você não vai falar a palavra hoje, não. O Edri, o Riad, o Pidge e o Luccarelli. Está o Luccarelli perto, está o Luccarelli. Tu na rede de dois, o Riad na rede de três. Fica com o bloco do teu tipo de passeio. Já, mas tu vai ficar na rede de três, tu é ruim no bloqueio. Então, deixa o Edri ficar na rede. Tá bom, gente? Vamos lá, fazer uma brincadeira legal. Vamos lá, hein? Deu uma brincada ali o Marcos Pacheco com o Riad. Bruno! Fala, Naubert. Bruno! Diga, Naubert. Estou aqui de novo. Hoje a gente vai perturbar esse cara aqui, né? Estou aqui de novo, cara, para... Bom, você sabe que... Hoje é dia de homenagem, hoje é dia de surpresa. E parece que tem uma surpresinha para você. Chegando. Chega mais perto aqui. Fica de olho nesse telão. Fala, meu irmão Serginho. Fala, meu irmão Serginho. Não podia fazer um vídeo num lugar melhor, aonde nós passamos muitos anos das nossas vidas no aeroporto. Infelizmente, hoje, meu irmão, não posso estar aí com você, mas você sabe que meu coração, sem dúvida nenhuma, vai estar junto contigo e junto com todo mundo que passou todos esses anos junto com a gente. Foram anos importantes, foram anos maravilhosos, mas o que mais ficou foi a nossa amizade, a nossa irmandade. Um beijo no seu coração. Daqui a pouquinho eu estou aí contigo. E aí, e o coração? O que falar desse cara aí? A gente sabe, né, Nauber? Ele queria estar aqui com a gente. Mas é um cara que tem uma história com a gente, né? Um dos melhores do mundo. Mas ele está aqui com a gente em espírito, com certeza. É, valeu, obrigado, meu irmão. Pô, demais. Emoçãozinha, né? Só antes de começar o jogo, básica. Obrigado. É, deram uma quebrada aí no Serginho antes do início do jogo com esse vídeo do Giba. Time de azul à esquerda, o time de branco à direita. Aí o abraço do Serginho no Caio Ribeiro. O segundo árbitro, Carlos Botella. Vamos para o Chico Marques. Lembrando que você também participa dessa festa Hashtag Vôlei no EsporteV E esse é o time dos amigos do Serginho O time de azul com a Fofão Sendo apresentado o Lucarelli Melhor jogador da última edição da Superliga O Riad que jogou a última temporada com o Serginho no Corinthians Anderson Aí o Kid, primeiro líbero da seleção brasileira E também o Eder E a Fabi completando o time dos amigos do Serginho O time de azul Tá passando aí Na sua tela E o time do Serginho com o Horácio de Leo E com o Luiz Omar de Moura Agora a gente vai pro time do Serginho Apresentados os jogadores do time do Serginho Enquanto você tá vendo a escalação dos amigos do Serginho E aí agora sim a escalação do time do Serginho Com o Maurício Com o Leandro Toca Marcelinho Gilção Joicinha Rodrigão André Heller Só feras Vamos então pro início Do primeiro set de partida Muita gente mandando mensagem Carolina Denbergh Carolina Denbergh Verônica Marini Mariane Batista E aí o Horácio Os dois aí do Campinas A pilha do André Heller Que é um dos gestores Do projeto do Campinas Ao lado do Maurício Deu uma pilha ali no Horácio Que é um cara muito divertido também Deu troco né Normalmente é o André Que fica ali gerenciando fora Vamos então pro início do primeiro set No saque O Maurício Começam as emoções do time do Serginho Contra amigos do Serginho Olha o Anderson atacando aí na diagonal Defesa do Maurício Que levantamento do Serginho Que bola do Serginho pro Gilção Primeiro grande ali Olha o Lucarelli atacando A bola toca no bloqueio e cai Não deu pro Axel Lá no fundo de quadra Sai na frente o time dos amigos do Serginho No ataque do Lucarelli Lucarelli Carlão Que temporada do nosso Lucarelli Muito bem né E como fez bem ele ficar também Um pouco de fora da seleção Se recuperou Voltou inteiro né Agora tem toda uma temporada Depois de uma grande Superliga É pra voltar pra seleção brasileira Tá aí o Serginho no passe Maurício levanta Ataque na entrada de rede Gilção Mão de filão Já botar pra baixo Tudo igual a um É passa o tempo Mas o braço do Gilção Continua quente né Impressionante Olha agradecer As mensagens são muitas Obrigado pelo carinho Voleibol sempre bombando Aqui no Sport TV Sacou o Lipe Sacou pra cima do Kid Fofão levantou Lucarelli Mais um na conta do Lucarelli Tava fácil defender ele né Mas Maurício fica se lamentando né Já não tem mais aquela velocidade Vai pro saque Vai pro saque O Lucarelli Que rede hein Que rede Sacou o Lucarelli Serginho Põe na mão do Maurício Fundo meio Lipe Veio com tudo Segundo arco tava doido Pra pegar uma invasão do Lipe ali do fundo Mas tá valendo É óbvio que os levantadores vão buscar os atacantes Que estão mais inteiros né Ó o Valderrama tá falando ali Lipe Você invadiu Mas eu vou deixar passar Saque do André Heller Recepção do Kid Fofão de manchete O Kid é canhoto Ataca pra cima do bloqueio Explorando o bloqueio O Kid O bloqueio justo Na edição pulou antes Deu mole Aí o papo do Éder Axé e Lipe ali na linha de recepção Saco Riad Recepção de toque do Lipe Na mão do Maurício A bola pro Axé Na entrada de rede Terceiro ponto do time do Sertinho Dono da festa Hashtag Vôlei no Sport TV André Borges por aqui também A Gislene Lopes Rosana Oliveira André Giovanucci Muito legal Muita gente ligada conosco Hilton de Souza Também a Graça Antônia Ferreira Ah não Olha o saque pesado aí Pra cima da Fabi Que já tirou uma onda E o ataque pra fora Nem adianta né Porque não vai ter Não vai ter o vídeo Não vai ter o vídeo Agora ele vai ver como é que é O Anderson que atacou a bola Primeiro atro Flávio Campos 4 a 3 Na frente O time do Sertinho Rapaz Olha o Gilção Olha o Gilção Mão de pilão E a Fabi Pra cima da Fabi Pra cima da Fabi Brincadeira Grande Gilção Esse rapaz aí Pegava quente No saco Tá com 51 anos 1,94m 1,94m Melhor jogador Da Copa dos Campeões 1,94m 1,94m Saque 1,94m Saque mais um do Anderson Trancando a rede Bruno É emocionante É emocionante Esse lugar incrível Que ele criou E foi feito pra ele Eu acho que isso aqui Vai atender muita gente Que ama o vôlei Que gosta Que quer aprender Que quer ter o contato com o esporte E eu acho que ninguém melhor do que o Serginho Pra apadrinhar um lugar como esse O cara que veio também da periferia Que sabe dessa necessidade Então ele tá de parabéns Todo mundo De parabéns pelo lindo lugar Tá maravilhoso isso aqui Beleza Vai aí Bruno Valeu Nalbea Grande Mago Grande William E agora tá bacana demais Esse duelo Gilção e Anderson Empancada pra tudo Quanto é lado Olha o Rodrigão No tempo esquerdo Aí o Rodrigão 2,6m Tá com 40 anos Tricampeão mundial Rodrigão Só ele Giba e Dante Os tricampeões mundiais Do vôlei brasileiro Olha a recepção do Anderson Passou de graça essa bola Lipe levantou Gilção Mão de pilão pra fora Nono ponto do time Dos amigos do Serginho Na frente Nesse primeiro set O jogo tá muito equilibrado também Porque o passo tá na mão O saque não é tão forçado Na mão da fofão Do Maurício Fica mais fácil Tá aí o Eder 2,4m 35 anos Gaúcho de farroupilha Sacou pra cima do Axé Maurício na maior distância Lipe na paralela Veio por cima da fofão Agora sim Ele foi pra cima Do bloqueio certo Bloqueio da fofão Não quis nem saber 9 a 9 No primeiro set Linda festa Você curtindo Você curtindo o time do Serginho Contra amigos do Serginho Na inauguração do Instituto Serginho 10 Em Guarulhos Na inauguração do Instituto Serginho 10 Do Rio em 2016 Sacou pra cima do Axé Maurício levanta Erro na combinação Agora 11º ponto Dos amigos do Serginho Não sei pra quem foi essa bola Se foi pro André Uma bola mais curta Pro Gilson Enfim Ficou claro ali O levantamento do Maurício Pedido de tempo Não consegui compreender Porque já vão 4 bolas já Não é sexta Vão 4 bolas já 4 Eu te bato Eu te bato Eu te bato E o Horácio tá no clima da festa também Bacana demais Aí o Marcos Pacheco O Caio Ribeiro E você participando Hashtag Vôlei no Esporte TV Vanessa Luiz Ítalo Costa Marcos Medeiros Ele pode se concentrar um pouquinho Tá meio disperso Tá meio disperso no bloco É Tá falando do Éder Que tá muito bem no bloqueio Joaquim Henrique também por aqui André Bonfim A Neia Gonçalves A Rúbia Raquel Douglas Silva Leonardo Guerreiro Elogiando a Fofão Terezinha Pires Jorge Reis Vamos ver a Fofão aí no saque Serginho Na mão do Maurício Pelo meio André Ele Combinação com a cara do Campinas Tá dando umas porradinhas ali André Ele Chegando inteira No tempo esquerdo Vendo com o Riad na frente Ignorou Também o Riad Deu uma atrasada ali Saque do Lipe Olha a Fabi Entregou na mão da Fofão Lucarelli na saída de rede Defendeu o Maurício Serginho Tá valendo levantar de toque Olha aí a largadinha do Gilson Hoje tá valendo tudo, né? Não, mas também chegar numa largadinha dessa aí Tá difícil Serginho levantou de toque Dentro da área de ataque Olha aí E a categoria do Gilson Gilson tá demais, hein? Como é bom ver o Gilson em quadra Aí o Lipe de novo Saque e viagem Fabi Tá tirando onda, Fabi, hein? Largadinha do Riad Gilson Maurício Tá fora da rede pro Axé Atacou na diagonal Defendeu o Anderson Pediu pra ele Vai o Anderson Toca no bloqueio E cai E o Anderson, hein? Outro craque de bola Esse duelo Anderson Gilson Tá demais Braço pesado, né? Dois jogadores Que eram dois jogadores Que tinham um braço muito pesado, né? Quando atuavam O bloqueio não tiver certo aí Agora foi o André Ela Saque do Lucarelli Serginho Maurício na maior distância Axé largou Riad Cobriu Fofão infiltrou Lucarelli vem do fundo Solta o braço Que defesa do Lipe Olha o mergulho do Serginho Essa bola volta de graça Fabi na mão da Fofão Vem o Kid Na diagonal Caiu Apesar de todo o esforço do Serginho Olha aí o Kid Soltinho Soltinho Pra você curtir de novo Olha o mergulho do Serginho Pra manter a bola viva Essa bola O Kid na entrada Olha a velocidade Precisa saltar muito Só no braço Mais um saque do Lucarelli Serginho na mão do Maurício Tempo atrás André Ela Bloqueado Que cobertura Fez o Axé Fofão Soltou pro Anderson Que bola do Anderson Na categoria E o time dos amigos do Serginho Vai abrindo Começa a sobrar Mas principalmente no bloqueio Bloqueando muito bem Agora foi Bloqueio em cima do André Ela Era ali Tava o Kid na marcação Aí o Marcos Pacheco Eu queria falar uma coisa Que eu acho muito legal Eu trabalhei Duas, três temporadas contigo Hoje eu vi o primeiro bloqueio Sério, sério, sério Sério, sério Ajudando o meio Não, nem na tua Ajudando o meio Nós trabalhamos três temporadas juntos Primeira vez que o Kid bloqueou na vida dele Não, sensacional Ótimo O pessoal não sabe disso O bacana da explicação técnica do Pacheco Não é que ele deu um bloqueio É que ele ajudou o meio Que foi a primeira bola Foi aquele bloqueio em cima do André Ela Hashtag vôlei no EsporteV O Gilson em Salvador A Glaucia Regina Muita gente mandando mensagem Olha o Lucarelli sacando mais uma vez Recepção do Serginho Maurício na saída Gilson joga pra fora Mas ele vem com tudo, hein Oi Fabiola Eu e o Nauber Já estou comentando aqui, né Nauber O Lucarelli não sabe brincar não, Nauber Não sabe, não sabe Esse garoto tem um problema, né Ele tá em um modo Pô, predador O negócio dele é matar quem tá do outro lado Sacando pra cima do Serginho André No tempo esquerda Entrosado com o Maurício O abogamento tá saindo rápido ali Impotente, né A Fofão Quis ali se fazer de rogada na defesa Mas depois ela desistiu Luka Andrade Mais uma vez, né A Fofão saltando pouca mesmo Nosso Gilmar Nascimento Teixeira Kidd Grande Kidd Recepção do Lipe Maurício de Manchete É pro Axé Na entrada de rede Toca na rede O Axé Rede do Axé Mais um ponto pro time Do Amigos do Serginho Que abre 17 a 12 E vai sobrando agora, né Aí deu pra ver Tava muito longe da rede No bloqueio O Anderson Recepção de toque do Serginho Maurício Na entrada de rede Axé Bate no bloqueio Fofão cobriu Éder de Manchete Se vira aí Kidd Largou Foi bloqueado Outra largada Maurício defendeu Serginho Vem o Gilção Gilção é outro Que não sabe brincar, hein Sem paciência Ele bota pra baixo Sacra, né Essa bola da saída dele Era muito forte Principalmente Da saída Na rede E do fundo Entrando a Joicinha Eu não Eu te cumprimento Porque não tem um Complementar Saque pra cima do Kidd Se atrapalhou Agora Mais um ponto Do time Do Serginho Com o Gilção Mão de pilão Gilção Foi muito monstro No Japão, né Ganhou vários Títulos por lá Bruno Pois é Então você falando Do Gilção, né Mão de pilão Lá no Japão Eu tive O prazer E o desprazer Ao mesmo tempo De jogar Minha temporada japonesa Contra o Gilson Ele fazia 40, 50 pontos No jogo Com uma facilidade Impressionante E olha E olha aí O Anderson Carimbando O dono da festa Que ataque na paralela Uma bola Bola rápida Amigos do Serginho Do Axé Tato Xavier A gente mostra aí A gente mostra aí no detalhe Pra você Depois desse último Peixinho Baleia Que me deu O Samu não precisa O Samu não precisa Obrigado O que é o Gilson? O que é o Gilson? Como é que é jogar de novo? A galera tava gostando do seu rendimento E o Pacheco fazendo aquela criticazinha básica Que você nunca bloqueou na sua vida Não, pior que é verdade Pior que é verdade O fundamento não foi dos meus melhores Foi o bloqueio Mas o ataque no corredor Ninguém conhece Foi muito bacana Muito bacana Um evento muito legal Do Serginho Aqui em Instituto Ele tá de parabéns Olha, tá todo mundo encantado Muito legal O evento Bem legal mesmo Boa, boa Aqui dá um Vai aí, Bruno Que tocaço Do André Ehler Pra cima do Anderson Lindo ponto de bloqueio O Gilson vai voltar Saiu na vibração ali Curtindo Foi pra baixo Se deu mal, Anderson Tá despeita a inversão Do 5-1 Com Joicinha e Leandro Voltando Maurício e Gilson Olha o Maurício aí no sac Sacou pra cima do Richarlison Olha o Richarlison Na mão da Fofão E o Riad Já tacou pra fora Carlão Que passe do Richarlison É, mas ele foi muito rápido Na bola Ficou pressionado A bola não ficou tão alta A Fofão Ele tem que dar um pouco Mais de espaço pra ela Sacou Pra fora agora o Maurício 22 a 19 Pro time dos Amigos do Serginho Amigos do Serginho Sacou o Fofão Axé na recepção Lipe é quem levanta Bola empinada Gilson largou Olha o Fofão Que beleza Ataque do Anderson Axé defendeu Maurício pelo meio Desceu a ele Agora saiu soltinho Sacou Ficou difícil pro Richarlison Vai de novo o Lipe Sacou pra cima do Eder Fofão com uma das mãos E é o ponto de empate Do time do Serginho A viagem do Lipe Chegando ali no gás Vai dar uma parada Agora Só desce um pouquinho Só desce um pouquinho ali Pra ajudar Eu pra ver que você entrar Pode voltar também Dá pra se bloquear Dá pra se bloquear Alguém 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 Gutenberg Filho Ítalo Costa Saque do Lipe Mais um Richarlison na recepção Na mão da Fofão Vem Lucarelli Explode pra cima do bloqueio Ele não sabe brincar É o Lucarelli Vai lá na pinta Olha aí Velocidade Pancada E vai pro viagem Vem o Lucarelli Reta final do primeiro set Saca pra fora É o Lucarelli Sérgio Balaban Também o Fleming Albuquerque Regina Maria 23 a 23 Luiz Omar de Moura E o Horácio Vileu ali Pedindo alteração Saiu André Heller E veio a Letícia Bichoyer pra quadra Ela que fez Várias novelas Como Império Belíssima Malhação Adora vôlei E sacou bem pra cima do Lucarelli Olha o Anderson Bate no bloqueio E cai Set point pro time dos amigos do Serginho Explorando o bloqueio do Rodrigão Saque do Riad Recepção do Lipe Maurício levanta A chefe Perdeu a passada de ataque Que mesmo assim conseguiu pontuar Fofão tá pedindo uma condução Nessa bola E eu também tô com a Fofão Brincadeira Olha o que eu achei que fez Você curtindo a grande festa Time do Serginho Contra amigos do Serginho Olha o Gilção Recepção do Lucarelli Fofão na entrada de rede Oi Kid Eu falei que a gente ia dar muita risada Olha o Kid aí Agora ele vai sofrer ali né A filha vai ser brava Vai ser grande Ele tropeçou ali Não sei em que né Tinha um cabelo ali Ele conseguiu cair Tá sendo carregado o Kid Pra você gostinho de novo Esse é o momento atrapalhado Olha o que aconteceu com ele Pior que pode machucar ainda Ele até sentiu uma pancurrilha Olha que eu já vi de tudo viu Bruno Bloquear a bola pegar na sua cabeça Voltar pro outro lado Agora se atacar O Pachico tá chorando de rir ali Tropeçado ali E o set point mudou de lado Recepção do Lucarelli Fofão Terminou no mão de tesoura Não O Apio deixou seguir Olha o Gilção Na paralela Que defesa do Lucarelli A bola cai E a vitória no primeiro set É do time do Serginho De maneira inacreditável Ei Fofão Olha o mão de tesoura aí Esse aí não tinha jeito né Mas o árbitro Deixou correr né O jogo tá bonito Impressionante Aí o esforço do Anderson Vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho Segundo 7 Sport TV Somos todos campeões De volta Com imagens do Instituto Serginho 10 Em Guarulhos Você curtindo essa grande festa Do nosso voleibol O time do Serginho Contra os amigos do Serginho Dono da festa No detalhe pra você Mais uma vez Todo mundo com a número 10 Aí as costas E um primeiro set Muito divertido Com vitória De virada Do time do Serginho E um lance Protagonizado pelo Kid Hein Carlão Esse foi o ponto da partida O ponto do primeiro set O Kid tomou um Tropeçado De nada No ataque Na entrada da rede Craques do presente Do passado Grandes feras Personalidades também Pra essa festa Lá na quadra A Fabiola Andrade Também nosso querido Nauber E uma festa Que tá bacana demais Bruno Fala Fabiola Bruno Deixa eu sumir aqui Rapidinho Falar com o rapaz A gente tá falando A transmissão inteira Que você não sabe brincar Luccarelli Já acabou A final da Superliga Tá bom Aqui é brincadeira Eu fui cobrado No vestiário Falou que era seriedade Que era o nosso trabalho E pediram pra jogar sério Mas tô brincando Hoje tá tudo muito legal Na verdade não tem ninguém Jogando no máximo Tá todo mundo na brincadeira Esse evento é maravilhoso Bem divertido Eu achei que eu não ia conseguir jogar Que eu tô uma semana Sem fazer nada Mas tá bem legal Desvertindo Bom rever esses jogadores Que fizeram o vôleibol seu Que é hoje Aqui jogando junto com eles Pra mim é uma honra enorme Jogando foi ídolo Naucarelli Eu falei que se pegar Essa medalha De todos os caras Que tão aqui Nunca viram o nosso vestiário Eles realmente colocaram O vôleibol no patamar Onde tá hoje Graças a eles Começou com o Montanaro Subiram pro Kid Toca A terceiração do Maurício Então Eu sou Aqui eu sou Mero Mero coadjuvante E eu fico muito feliz De fazer parte de uma brincadeira Sadia como essa Legal Luccarelli Obrigada É com você Nauber É isso aí Bomber do presente Luccarelli Agora eu tô aqui com Bomber do passado Mas O ombro tá bom E aí Anda treinando demais Aquele master lá Do Rio Grande do Sul Tá em forma Diz aí Obrigado Prazer estar aqui Nesse evento Com o Serginho Mais eventos que tem Assim pra gente Possa alavancar Mais nosso vôlei Na periferia Alavancar cidadãos Que a gente precisa Um beijão pro meu filho Rafael Minha filha Alice Minha filha Kim Minha esposa Poli Bração aí Mas vem cá Você continua jogando O pessoal quer saber Onde é que o Gilson tá O que ele anda fazendo da vida Bom Eu tenho uma empresa Junto com minha esposa Que agencia celebridades Pessoal que passou pelo Sport Pelo Artistas Palestra Essas coisas todas E eu jogo o vôlei Com o pessoal do Master do Sul Lá No Rio Grande do Sul Um abraço pra todos eles também Que é a maneira De a gente retribuir Aquelas pessoas Que nos viram na televisão E a gente joga com eles O dia a dia É muito maravilhoso É isso aí Bruno Eternizado né Pelo nosso Marco Antônio Gilson Mão de Pelão Vai aí Afunda Afunda Afundou O nosso grande Gilson Mão de Pelão Tá jogando o Master Sim Inclusive o torneio lá de Sacoarema Aí informa aí o Gilson Olha o Montanaro aí Grande monta Geração de prata Do nosso vôlei Vice-campeão mundial 82 Vice-campeão olímpico Em 84 Grande Montanaro José Montanaro Junho 60 anos O Montanaro E o Luiz Omar de Moura Fernão Bucano De Caruaru Treinador do Osasco Aí grito de guerra e tudo Papai do céu tá atrasando Eu tô feliz pra caramba Bota 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 Hashtag vôlei no Sport TV Juliana Tareto Gilmara Também A Maristela Lucilene Mota Celina Ohara Francisco Neto A Adriana Matheus Alves Ricardo André Macleison Costa Obrigado pelo carinho Muita gente mandando mensagem Curtindo esse grande jogo Antônio Ferrari Vamos pro segundo set Time do Serginho Agora à esquerda E os amigos do Serginho À direita Primeira vez da vida Que eu sou o Serginho É Vai, vai, vai William vai pro jogo Nesse segundo set Luccarelli Riad Também o Anderson Richard Olha o abraço aí do André L No Serginho Tá aí o Mago William Arjona Começam as emoções do segundo set Serginho Levantamento do Marcelinho Bloqueio Pra cima do Lipe Marcelinho também enquadra nesse segundo set Levantou pro Lipe Bloqueio Do Luccarelli Ô Bruno Oi Fabiola Só pra poder esclarecer Que a galera que tá curtindo com a gente aqui o jogo Então os técnicos agora foram trocados Tá Luiz Omar tá comandando Aqui o time de branco E o Monta tá lá do outro lado O time de azul E que rali agora Olha o William Fabizona Jogou pra fora Daí a Fabiana Bicampeão Olímpica Melhor bloqueadora dos Jogos de Londres Em 2012 Ferra do Praia Clube Uma bela defesa da Fabia Achei até que a Fabizona tinha dado de primeira essa bola pro outro lado Certinho na mão do Marcelinho Fabiano Olha a Fabi no peixinho Sensacional Mas a bola cai E a Fabi sentiu Calma Fabi Ah você curtiu de novo Foi no peixinho dessa bola É Decepção do Lucarelli Riad é quem levanta Anderson Ele toca na rede ali Foi toque na rede Toque na rede Vamos ver de novo Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo do bloqueio Foi mesmo do bloqueio O Joicinha meteu os braços na rede Saque do Lucarelli Deu uma aliviada pra cima do Lipe Marcelinho levanta Ataque na entrada de rede De defesa do William Saque da Fabiana Fabi mergulhou na mão do William Anderson Que defesa do Marcelinho Voltou Lucarelli de manchete Richardson é canhoto Mergulhou o Lipe Marcelinho levanta Vem Joicinha Joicinha Que pontaço agora E a fibração intensa ali Do lado da galera Bola de empate Olha a Joicinha A velocidade ali pra cima Do Richard Osasco não tem o posto ainda Joicinha É a hora É a hora Vai a Fabiana de novo Fabi na recepção Na mão do William Riad Amortesta o bloqueio Do André Eller Vai dar contra-ataque Lipe levanta Bola espetada Joicinha largou Não cai E Charlisson Que bola pro Anderson Defesa do Lipe Marcelinho vai levantar Pro Marcelo Chocolate Lá na entrada de rede Tem bloqueio E não cai Marcelinho André Eller Com o pé Sensacional Um grande gali No jogo Bola mais curta Pro Anderson Pate no bloqueio E cai Mais um lindo ponto Nessa festa sensacional 24 segundos De bola em jogo Capitão Carlão Que ralia né O bloqueio funcionando bem Nesse sete Defesa também Com o pé A galera tá surpreendendo Demais 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 Esse segundo sete E o Anderson Não perdoa Marcelinho Joicinha Bola bate no bloqueio Vai embora E ataque da Joicinha Que defendeu O Fluminense Na última temporada É a Joicinha 4x4 Saque na rede Sertinho Sertinho Falou que vai passar Com o braço só Vamos ver E olha lá Com o braço só Lipe Vem Joicinha Bola pra fora Não deu muito certo Essa combinação Do Sertinho Com a Joicinha Olha o Sertinho Tirando onda Com o saque Do Anderson Errou o saque Agora o Anderson Eunice Eckert Luiz Fernando Pocente Também a Carla Ribeiro Vanilson Sandra Bastos Fernanda Almeida Érica Maria Todo mundo participando Com a hashtag Vôlei no Sport TV Obrigado pelas mensagens Recepção do Lucarelli William No braço de ferro A bola vai voltar Lucarelli William Na entrada de rede Richarlison Soltou o braço Chegou o peito De Richarlison Colota rápida Saque do Richarlison Serginho na mão do Marcelinho Pelo meio André Heller Tá bem o André Heller André Heller Está com 43 anos 1,99m Nasceu em Novo Hamburgo Campeão Mundial em 2006 Campeão Olímpica em Atenas 2004 Seis vezes campeão da Liga Mundial Seis vezes campeão da Liga Mundial Hoje Liga das Nações Fabi Toda a categoria da Fabi Na mão do William Anderson sem bloqueio Até em jogo festivo William dribla bloqueio adversário Ficou fácil né Pro Anderson chegar Com o braço pesado Na diagonal Dois pontos de diferença Aí pros amigos do Serginho Estou querendo mudar Não posso aceitar Saque do Éder Serginho na recepção Na mão do Marcelinho Na China Fabiana E o Marcelinho Acertou essa bola China Da Fabiana E o Luccarelli atrasou né A Fabizona virou fácil E levantamento do Marcelinho Tá aí o Marcelinho E Charlisson Na mão do William Entrada de rede Luccarelli Sem fazer esforço Duas mulheres Duas mulheres Ficou fácil né Luccarelli Fala Naubert O Luccarelli É outro padrão É outro nível O que ele fez agora Ele atacou um metro Por cima do bloqueio Das meninas Pisa Luccarelli Pisa mais E o ataque do Lipe Tá pedindo desvio No bloqueio Bola fora É um desafio Já era Pedido de tempo Olha aí A Fernanda Garay Aqui de costas Ó ó Presta atenção Presta atenção Tem muito homem na quadra Eu não tô acostumado com isso não Vem as duas aqui ó Vambora Sai o chocolate Sai o Lipe Tem muito homem na quadra Eu não tô acostumado não Bora Ali ali ó Duas pra mim aqui ó Duas pra mim Tem muito homem na quadra Ei Bora Você no Lipe Vai botar O time feminino Luiz Lomar Aí Agora você É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Esquerda Agora é minha praia Agora é minha praia Sá que vem pra cima Do Serginho Rodeado de mulheres O Marcelinho tá na mão Teve defesa da Fabi Anderson Fica no bloqueio Porta fechada pro Anderson Letícia Virgoia ele também A Vanessa Menga E quadra Deu mole ali ó Joicinha Joicinha Tô com uma trepada nele Foi pra baixo Deu mal Para de rir Aí a Letícia Mais uma vez Sacou curto E sacou bem pra cima Do Richardson Anderson ataca Defesa da Letícia Marcelinho De manchete Ataque da Joicinha Tem bloqueio Fabiana cobriu Outra bola pra Joicinha Defesa do Richardson William levanta Na saída Luccarelli Alivia Pegou a Joicinha Serginho Vem a Joicinha Pra atacar de novo Bloqueio do Anderson Serginho de primeira Quase levou um lobby A Vanessa Menga Nem abriu pra atacar Defesa do William Bola pro Anderson Bate no bloqueio É bom o rali Luccarelli cobriu William fez a finta Riad pelo meio E aí a Vanessa Menga Campeã do Pan De Winnipeg Em 99 Ao lado da Joana Cortez Nas duplas 35 segundos de bola Em jogo Um ralê gigantesco Ataque da Joicinha Olha o Riad com o pé Espetacular Fabi passou de graça Fabiana Marcelinho Fabiana pelo meio Anderson salvou Vanessa Menga Jogou pro outro lado Contra-ataque da equipe de azul E Charlson joga pra fora A Fabi atravessou a quadra agora E Charlson ali Fica pedindo toque É difícil né Sem desafio Nessa bola aí Hashtag vôlei no Sport TV Diego Nascimento Mike Cris Francielli Edson Pelegrino Também o Roger O Rafael Obrigado pelas mensagens Recepção da Fabi William levanta Na entrada de rede Richarlison Ele vem dando Quente na bola Richarlison Agora entrou com tudo Foi pra baixo Não foi pra explorar não Também a Vanessa Menga Chegou atrás da Darcy Não conseguiu nem saltar 12 a 9 Na frente Os amigos do Serginho Vanessa Menga na recepção Dificultou pro Marcelinho Serginho jogou de graça Luccarelli na mão do William É É É Meio com tudo É Também não dá né Acabaram de ver No final Olha a pressão Que o Eder dá nessa bola O famoso caminhão Descendo a ladeira Não quer brincar né Saque do Riad Passa veio na mão do Marcelinho André Eller Improvisou a largada Deu certo Nem ele entendeu nada Foi perfeita a combinação Olha isso Que saque agora Para cima do Richarlison Olha a inversão do William Anderson na largada Bola boa Hashtag Hashtag vôlei no Sport TV A Luciene Tasca Tá por aqui Galera de Ribeirão Preto Também a Mônica Bernardo Barone Edson Pires Amari Lima Saque mais curto Serginho Marcelinho Se agachou Para levantar Largou André Eller Largou Para fora Vai abrindo O time dos amigos Do Serginho 15 a 10 O André Foi tão convicto Nessa largada Mas ele não tinha Tanto espaço Para ela Sacou o Anderson Ace do Anderson Acho que foi dentro Essa bola Flávio Campos Deu boa E a bola foi dentro Serginho Levantando ali A bandeira Do Vigilinha Mas Na repetição Dentro Nenhuma dúvida Olha a Letícia No passe Vem a Joicinha Não passa Não passa Joga na rede A Joicinha Os amigos do Serginho Sobrando aí Nesse segundo set Voltando O Leandro Toca E também O Laché Saindo Marcelinho Saiu também A Joicinha Bruno Diga Nauber Te interrompendo No meio do rali Vamos lá Espera aí Vai Vai William de segunda Já já o Nauber Falha Olha o Serginho De primeira Jogou para fora Vai lá Capita O jogo está bom Está melhor do que a gente imaginava Mas o melhor de tudo É a resenha Fora aqui Estou ao lado Da Fabiana Ao lado do Maurício Maurício Troféu Viva Volha Até agora Para quem? Quem que você acha? Caraca Está difícil Vamos deixar Para os internautas Verem aí Mas o mais importante Essa Compraternização Acho que é muito bacana O esporte O quanto que Ele transforma E o Serginho Está de parabéns Por essa grande Iniciativa Aqui de todo mundo Comprou Comprou essa ideia Social Acho que o esporte É a melhor ferramenta Inclusão social Que nós temos Hoje em dia Então isso é que vale Agora Fiquei impressionado Com o ainda Entrosamento Teu e o André Dentro de quadro Achei que foi só No escritório Hoje em dia Lá em Campinas É verdade A gente Tem um Um entrosamento Bacana Lá no escritório Onde a gente Está na frente Do time lá Da Renata E aqui a gente Conseguiu acertar O primeiro balde Mas a gente Foi um pouco Na sorte também Viu Agora que leia Uma palavrinha Da nossa capitã Da nossa capitã Fabiana E aí O que você está achando Da festa Como é jogar Entre os homens Olha Vou falar para você Que não é nada fácil Principalmente Já começa pelo tamanho Da rede Já falei que não pensaram Na gente A rede está muito alta Mas é muito legal O que ele falou Acho que O mais importante É essa confraternização Todo mundo junto Acho que isso É o mais legal O mais divertido Não pode ficar Em cima do muro Aquela China é melhor Do Marcelinho Que você jogou ali Ou da Fofão Nossa Hoje eu vou ficar Com o Marcelinho Ele nunca jogou comigo Já acertou de primeira Eu vou ficar com ele Boa Está vendo aí Bruno A resenha aqui está legal Legal na Uber Entrou a Bianca Rinaldi E mandou logo o saque Fake News Era melhor Que fosse mentira Isso aí foi o pior Que o Badá Bianca Rinaldi Foi campeã estadual De ginástica artística Pelo clube Paineiras Ela entrou Foi um pouquinho Errada ali A perna trocada Para sacar Acertou o árbitro Vamos dar o desconto Olha ele Ele também erra É um privilégio Poder transmitir Um jogo desse Uma festa Maravilhosa Tem muita gente A mão do Leandro Vem a Letícia Para atacar Bate no bloqueio E cai Valeu Letícia Que ponto Passou e atacou Vibração O Bruno Se você não identificou O Marcelinho Está falando comigo Está me cobrando Uma manchete Alguma coisa Tem que entrar em quadra Na Uber Olha aí o Lucarelli Para a defesa Do Serginho Letícia vai passar De graça Essa bola Lá no fundo O Fabi cobriu O William pelo meio O Riad Olha a defesa Do Marcelinho Serginho O Riad Na bola de cheque Bloqueado Está em jogo O William levanta Para o Lucarelli Na entrada de rede Que diagonal Do Lucarelli agora Ô Bruno Diga a Fabiola Espera aí Mas eu vou perder Meu parceiro De transmissão Na Uber Que isso Você vai abandonar O time aqui Cara Não Você está louco Diga a Fabiola Nunca Hoje eu sou seu parceiro Aqui Mas pô Se eu for intimado Lá Vou ter que dar Uma quinadinha De leve lá Uma quinada Na manchete Vamos ver Que cobertura Da Fabi agora A bola voltou De graça Vai levantar O Serginho Para a Joicinha Na entrada De rede Que defesa Espetacular Do Mago Fabi de manchete Marcelinho Tentou surpreender O Mago Não conseguiu A Fabi Vai atacar Que momento Defesa do Marcelinho Serginho Também ataca Sensacional Não deu Para a Fabi Os líderes Atacando Primeiro a Fabi Na cobertura Olha o Willian Sensacional E aí o ataque Do Serginho A Fabi Estava recuando Ainda toca Na bola Essa não deu Ficou fácil O Serginho Estava mais equilibrado Hashtag Vôlei No Sport TV Marcela Alvarenga Charles Luiz Fábio Rogério Bianca Pereira Também a Cássia Olha a Fabi Na recepção William Na saída Da Lucarelli Para cima Do Marcelinho 22 a 16 O time Dos amigos Do Serginho Está prontinho Para empatar O jogo Mandar um grande abraço Para o nosso Bruninho Bruno Rezende Campeão Da Liga dos Campeões Hoje 3 a 1 Para o Tivita Nova Para cima Do Kazan Joicinha Na largada Cobertura Do Riad William levanta Riad Estava desatento Desatento Esse Estava muito Desatento Ele tinha que Ter recebido Essa bola Na entrada De rede Olha a repetição Ficou batendo Papo Com o técnico Tomou um susto Ali o Riad Quando voltou Aí a Fabiana Saca na Fabi Passe Vem na mão Do William Anderson Que bola Na diagonal Aí o Anderson Continua ali Com o braço Firme Na saída De rede Olha aí O Caioba Caio Ribeiro Não escapou não Vai de calça mesmo E sacou bem Para cima do Serginho Marcelinho Com o André L E o Caio Está cobrando Ali do Lucarelli Valeu Caio Já participou Já participou E o Nauber Vai para a quadra Ele não aguenta Bruno Ele não aguenta Ele vai entregar O equipamento Para o Serginho E falou que vai jogar Abandonou a transmissão E a galera Curtiu Está sendo ajudado Ali pelo Luiz Omar De Moura Fabiola Vai o Nauber Para a quadra Recebe um abraço Ali da Joicinha Vai para o saque O Nauber Será que ele vai mandar Aquele jornada Que ele mandou Lá em Suzano Não tem espaço Não tem espaço Está dizendo que não dá Sacou o Nauber Sacou para cima do Ed Olha o Lucarelli Ajudando a Bianca André L Bola de aquecimento Do André L Agora O André L Não quer brincadeira Sem conversa Essa aí também Olha o que o Lucarelli faz Uma ajudada ali O Lucarelli na Bianca E aí o André L Aproveitou que não tinha bloqueio Nauber vai sacar de novo Sacou na Fabi agora Entregou na mão do William Largadinha do Eder Não cai Olha o Nauber Levantando aí Serginho ataca Fabi defende A Fabi está tirando onda Vem o Anderson Toca na rede Letícia cobre Marcelinho combinou Nauber de toque Fabi defendeu mais uma William inverte Anderson larga Tem bloqueio André L E o time do Serginho Vai se aproximando O André virou um monstro Vendendo a rede Agora é esse Terceiro saque do Nauber Veio pro Viagem agora Recepção do Lucarelli William Eder na ponta Como ponteiro agora Agora o Eder pontuando Set point Pros amigos do Serginho O cara é fominha Até de Ponteiro De central Saindo o Nauber Voltando a Joicinha Confacionado o Nauber Aqui na quadra Muito legal Muito legal Maior fofão pro saque Set point Pros amigos do Serginho Serginho entregou Na mão do Marcelinho Olha a Lanissa Menga Defesa do Lucarelli Ataque da Bianca Rinaldi agora Não cai Bola de cheque Pro William Não cai também Tá em jogo André L Marcelinho Fez o levantamento Final do set Vitória dos amigos Do Serginho 25 a 20 E o jogo Tá empatado Um set Pra cada lado Saiu o ponto final Dessa segunda parcial Vamos pra um rápido intervalo Já já voltamos Com mais festa pra vocês Sport TV Somos todos campeões De volta Você ligado nessa grande festa Do nosso vôlei Com ídolos do presente Do passado Campeões olímpicos Campeões mundiais Tá aí o dono da festa Parabéns pela inauguração Do Instituto Serginho 10 Desse monstro Do nosso vôlei E lá na quadra Nauber e Fabiola Andrade Vou te falar Que privilégio pra mim Você mesmo Machucado Abandonou a transmissão Mas foi incrível Te ver jogando de novo Nauber Fabiola O que você achou? Bruno Carlão O que vocês acharam Do saque? O Carlão Deu uma cornetada Carlão Tá comentando sério O jogo Caramba Não esperava Antes de você Estou aqui machucado Pra quem não sabe Eu machuquei no futebol Foi até um evento Da Globosat Liga Premier No Pacaembu Machuquei Mas o importante Era só tocar na bola Aqui fazer a festa Tá muito bacana o ambiente Saque viagem Saque viagem Não deu pra fazer Saque viagem Meio manquetola Assim Meio tal Tudo Mas Importante Quase Quase recuperamos Quase viramos o set Mas agora É tudo ou nada Nesse tiebreaker Vamos ver É isso aí Bruno Legal Legal Valeu Fabiola Valeu Nauber Recuperamos aí O saque viagem Potente do Nauber E agora É o set final Carlão Vamos ver né Como é que vai Se armar Vão se armar As equipes Aí mais uma vez O dono Dessa grande festa E a Fabiola E a Fabiola E o Nauber Perguntando Para o anfitrião Como é que vai ser O sistema de disputa Nesse terceiro set Olha lá 20 A foto Já já A gente fala Foto para registrar No ar Ao vivo 25 pontos Aqui o último set Vou fazer de 25 Fazer de 25 Porque Só tem esse set Porque a ganharada Não vai aguentar 20 Porque ele é fominha Ele quer jogar mais Eu quero ganhar Eu quero ganhar Senão aquela rapaziada Vai me sacanear Semana inteira E aproveitando A oportunidade Já estamos tendo Aulas aqui Para a criançada Sempre Todos os dias Pela manhã Então a gente fica feliz Que os pais Estão presentes também Uma coisa importante Que a gente está exigindo O boletim escolar Acho que a gente tem que Mostrar para as pessoas Que o vôleibol Junto com a educação Junto com a escola Isso que é importante É isso aí Esporte e educação Para os nossos meninos É isso aí Sempre Bruno Obrigado Fabiola Hashtag Vôlei no Esporte TV Lúcia Helena Fonseca Karen Miranda Gabriel Josué Pontes Ederson Almeida E aí o Marcos Pacheco Vamos então Para o set final Vamos até 25 pontos E aí Quem vai vencer Esse grande amistoso Essa grande festa Lembrando que na próxima terça-feira Sete e meia da noite No Esporte TV2 Tem a estreia da seleção brasileira feminina Na Liga das Nações Brasil e China Mais cedo As 5 da tarde Rússia e República Dominicana As outras duas seleções Que o Brasil vai enfrentar Nessa primeira semana De Liga das Nações Brasília recebendo a seleção brasileira Nessa primeira semana Nesse grupo com China República Dominicana E Rússia E aí Agora é boa para a seleção Não Meio a meio Joga meio a meio Meio a meio Fofão Meio a meio Meio a meio Tu quer jogar ou não quer? Não quer não Se quiser que eu saque Por causa de alguém Sacar Então vou sacar É Fofão Depois que esfria Um abraço Depois que parou ali O papo está rolando Para voltar é difícil E a Fofão Deu um show No primeiro set Jogou demais Começa sacando o time Do Serginho Ou melhor Ia começar sacando O Maurício estava ali Posicionado Mas começa sacando O time dos amigos Do Serginho Com William Arjona William que disputou A sua nona final Consecutiva de Superliga Axé na recepção Maurício Saída de rede Vem o Lipe Toca no bloqueio Serginho cobre Maurício Repete para o Lipe Na saída de rede Ataca na diagonal Ataca para fora 1 a 0 Para o Amigos do Serginho Pegou no bloqueio É o Flávio Campos Está dando desvio No bloqueio Será que essa bola Pegou no Riad? Só se pegou No dedinho do Riad Acho que pegou Já cruzou Então 1 a 0 Para o time do Serginho Saca o Lipe Saque corpo Riad William levanta Lucarelli de toque Tentou encobrir o Serginho Nada feito Maurício na pipe Lipe 2 a 0 Para o time do Serginho É brincadeira O Maurício Chamou o Lipe Ali na pipe É o cara que está mais inteiro Recepção do Lipe Recepção do Lucarelli Vai o Anderson Vai o Anderson de novo Agora escapa na paralela Dá aquela encarada no Gilson E está tudo certo Saca o Lucarelli Recepção do Lipe Recepção do Serginho Botando para baixo Ah Carlão Se você estivesse lá Estaria intimado Pelo menos um saque Carlão Poxa Na tua situação Tem que fazer uma preparação boa Fala não ver Que Carlão Entrar para jogar de brincadeira Eu nunca vi Também não Não teria a mínima Não teria a mínima possibilidade Ele veio aqui só para a festa Brincar Iria dar logo uma Grifada na cara de alguém aqui Iria virar competição Anderson se virou como pôde Lá na saída de rede Bola para o Axé Na entrada Fica no bloqueio Do passo agora Do time Dos amigos do Serginho É o Anderson descontou né Porque ele tinha tomado Um ali de junção Agora foi para cima ali Tu nunca bloqueou A tua vida cara Nunca bloqueou Belo ponto de bloqueio Do Riad É foi por isso Que estava aquela discussão ali Saco flutuante Serginho de toque Na recepção Rodrigão pelo meio Bola entrou no bloqueio Quinto ponto Do time do Serginho Sacando o Gilson Ele vem de viagem Solta o braço Recepção do Lucarelli Na mão do William Richardson largou E a bola caiu Joga bem o Richardson É diferente Da atuação do segundo set Que ele estava entrando Tudo na entrada De rede Agora ele deu uma largadinha Quebrou o ritmo Deu para ti não Gilson Recepção de toque Do Serginho Bola para o Axé Largadinha Tem bloqueio O Rodrigão cobriu Vai o Axé De novo Salta o braço Pega no Riad E vai embora Recepção do Lucarelli William É de Bola bate No bloqueio Vai embora Aí o Richardson Para o saque Canhotinho Richardson Para cima do Axé Maurício levanta Leap Boa Diagonal do Leap Essa era uma bola Defensável Mas Pena defesa Ali o viagem Quatro Quatro toques Quatro Hashtag vôlei No Sport TV A Dilma Por aqui Também A Tereza Mello William levanta Lucarelli Que categoria Lucarelli Lucarelli A galera Largando mais Agora no terceiro set Não está querendo Encarar o bloqueio Também a Rose E a Laysa Vitrio Por aqui Obrigado pelo carinho Hashtag vôlei No Sport TV Olha o saque do Eber E o Serginho Brincou Lipe na Diagonal Que recepção Do Serginho Fantástico Fantástico Dá você Curtir de novo Maurício Nem se mexeu Essa é que é boa Para levantar Deixou também O Lipe A vontade Saque do Maurício Fabi Na mão do William Aí fica fácil Não é William Jogar com a Fabi Na recepção A Fê Colonese Está por aqui Também a Lillian A Pathy Irome A Renata Coelho Muita gente Movimentando aqui A Hashtag vôlei No Sport TV André Ehler Na recepção Vem o André Ehler Para derrubar mais uma É Com o passe na mão Fica fácil Com os dois levantadores Ali Ou a primeira bola Uma bola na entrada De rede Sem bloqueio Saque do Lipe Soltando o braço Olha a Fabi Que recepção da Fabi Defesa do Maurício No ataque do Riad A Fabi também Tirando onda E chocando Um total de zero pessoas Com esse passe na mão Que timidemos Que espetacular Olha o Gilson Na saída Largadinha do Gilson A galera vai ficando Cansada também Vai dando uma aliviada O braço já não funciona mais Como no início O gás também Saque do André Ehler Recepção do Richarlison Na mão do William Anderson Fica no bloqueio Do braço Para cima do Anderson Mas é a segunda Que acham ele Agora foi o Achá Não foi o Gilson Não Hashtag vôlei no Sport TV Débora Pires É muita medalha olímpica Para pouca quadra Valeu Débora A Mônica Está matando A saudade De ver o Maurício Em quadra Cara em Miranda Dizendo que a Fabi É maravilhosa Saque do André Ehler Recepção de toque Do Lucarelli Riad E fica No bloqueio No simples No simples Rodrigão O bloqueio Vai crescendo Agora do time Do Serginho Os amigos Do Serginho Vão sofrendo Para colocar a bola Vai no chão Vai de novo O André Ehler Está aí o Serginho 12 a 8 O time dele Está na frente Nesse terceiro set Que é o set final Dessa grande festa Richarlison E Léo fez a finta Mão no ponto Do time dos amigos Do Serginho O time de azul A Chetava até nela Mas deu uma vacilada Deixou a bola passar E agora o Serginho Se atrapalhou Mas sacou uma menina ali Uma pessoa diferente Fez parte aí Não à toa Ele se atrapalhou Provavelmente Uma aluna E olha só Sacou bem para cima Do leap Bem o Gilson Bem o Gilson Fala Fabiola Ela é grandula Sim Eu vou ali Descobrir Essa atleta Que o Pacheco Inventou Tirou Aqui Olha lá O Pacheco Chamou ela Deixa eu saber o nome dela O Riad O Riad O Riad O Riad estava em dificuldade Aliás Ele está em dificuldade O jogo todo E nós achamos que ela Ia produzir muito mais Para o time Vai muito mais para o time Tanto é que ela produziu 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 Valeu a pena Muito Na outra rotação Vai de novo E qual que é o seu nome? Alessandra Alessandra Você joga vôlei? Jogo Você já tinha conversado Com o Pacheco já? Não Não Foi surpresa mesmo Foi bem Parabéns Obrigada Quebrou o passe do Cerdinho Já descobrimos Um novo talento Isso aí Fabiola Já quebrou o passe do Cerdinho Combinado ou não Está valendo A gente que achou Que tinha sido combinado E o Pacheco Está pegando no pé do Riad Gilção fez um ponto de saque E o Pacheco Está se divertindo Ali com o Kidd Olha aí a repetição Sacou Criou dificuldade Ali para o Lipe Olha o Gilção Olha o Gilção Para cima do Locarelli Está em jogo Serginho cobriu A Letícia perdeu o tênis Ataque do Axé A Letícia está com o pé só Defesa do Serginho Lipe levanta a Letícia Ficou no bloqueio E ela perdeu o tênis No meio do Rally Ela tinha até cobertura Mas ela foi meter a mão na volta Sem tênis não dá Não dá né Letícia Vamos Mais um momento Inesquecível Bem parecido com aquele do Kidd Aí a Fabi Está sentindo um pouquinho Está sentindo de tanto rir Saco vem para cima do Lipe Leandro Rodrigão Nessa bola de primeiro tempo Eu vi Tentou a defesa E pagou geral ali Chocada ali um pouquinho Bela combinação com o Rodrigão Basicamente foi horroroso Mas ter um entusiasmo foi bom Ter um entusiasmo foi bom Aí o Marcelo Chocolate Sacando para cima do Locarelli Richarlison não quer nem saber Está dando na bola o Richarlison Deixaram a Letícia com ele Ele chega rápido na entrada Sacou o Richarlison Lipe na recepção Leandro é para o Lipe Na entrada de rede Bate no bloqueio Richarlison cobriu William Locarelli Que defesa do Lipe A bola voltou Largadinha do Locarelli Aí o Leandro se atrapalhou Um pouquinho ali Uma entrada Tentou a cobertura com perna Mas escorregou Está fazendo a repetição mais uma vez Perdeu aqui dele Saque do Richarlison Leandro pelo meio Rodrigão William defendeu Mergulhou Richarlison Locarelli Defesa do Serginho Leandro para o Lipe Na entrada de rede Olha a Fabi defendendo Richarlison levanta Locarelli na paralela Pegou o Leandro Grande Rally Serginho para a Letícia Jogou na rede Apesar do Rally Ter sido interessante Grandes defesas Esse tipo de levantamento Ficou um pouco baixo Para a Letícia Mas não teve muito o que fazer Vai de novo Richarlison Serginho na mão do Leandro Entrada de rede Lipe Que defesa do Locarelli Espetacular Vai o Locarelli De toque Mergulhou Leandro Lipe salva Serginho ataca Fabi defende William Fabi de manchete Serginho cobreu Lá no fundo Leandro Lipe E a Fabi tentou a defesa A bola pegou no chão Pela no chão A Fabi se desespera Eles vão derrubar O Fabio Campos Cartão amarelo Para todo mundo Olha a repetição Na ataque do Lipe Que defesa do Locarelli Grandes lances Bonita demais a festa Saque do Rodrigão Richarlison William Conseguiu passar Leandro Só encaixou Anderson defendeu Éder Bota pra baixo O Éder Não quer brincadeira Tô com a bola do Éder E chega Kate Saque do Éder Olha o Serginho Espetacular Lipe ataca na diagonal Defesa do Locarelli Lipe errou E o Sete tá empatado 16 a 16 Vai o desespero Lipe nessa bola Vai de novo Éder Soltando o braço Bola pra fora Hashtag Vôlei no Sport TV Já Telson Ribeiro Nelson Portugal Renan Amorim Muita gente elogiando A Fabi Também a Joana Melo Rodolfo Romalini Vinícius Santos A Rita Valias Liru de saque agora 17 a 17 Bruno Oi Nauber Tô aqui com a Letícia Ela deve ter aprendido Bastante coisa Mas principalmente Que tem que amarrar Muito forte o cadarço Na hora de entrar Pra jogar Letícia Conta aí Você não perde o tênis Que vai acontecer Com o que agora? Aí joguei com o pé Com o tênis Gosto com o meia Não rola não Mas e aí O que você tá achando? Tá gostando da festa? Do jogo? Manda Que delícia estar aqui Que prazer estar aqui Nossa Relembrar os tempos de vôlei Das quadras Quando eu joguei Tem mais de 25 anos isso Que eu joguei na Sojipa Lá em Porto Alegre Foi Hoje eu tô batendo Bolinha de vôlei de praia Que a gente não consegue Ficar longe né E esse projeto é maravilhoso Essa ideia do Serginho De reunir a galera toda E tá aqui Construir essa mega estrutura Incrível né Pras crianças Isso é muito bom Que bom ter pessoas assim Que tem iniciativa E que constroem Que fazem coisa É isso que a gente precisa Do nosso país Mais gente assim Isso aí Falou e disse Letícia Vai lá Bruno Bacana Naubera O Anderson já tá sentindo O esforço do jogo hein Carlão É só entra embaixo da bola Agora e largadinha né Não tem conversa É fofão agora não sai Que pena que tá acabando Que pena que tá acabando O reta final do terceiro sete Maurício E a bola pro André L Nesse finalzinho agora Os amigos do Serginho Vai dar uma disparada E o time O Serginho sente um pouco Tomou café com a leição Meia luna Recepção do Serginho Maurício Bola pra ele Gilção na paralela Malu de Goiânia por aqui Também o Leonardo Freitas Douglas Nunes Josué Pontes Tatiana e Cabral Todos participando Com a hashtag Vôlei no Esporte V Richarlison Tirando onda O Richarlison Olha o levantamento Da fofão Coisa linda Bola perfeita Pro Riad O Riad Dá uma encarada ali Por isso que ele entra Quente ali Pra cima do ela Recepção do Serginho Maurício Saída de rede Gilção Botar pra baixo E a Fabi Tava na reta Ali do Gilção Olha quem Tava no bloqueio Saque da Vanessa Menga Recepção Do Richarlison Fofão É pro Richarlison Largou Bola foi dentro Bola boa A repetição pra você A largadinha Do Richarlison Bola boa Sacando Riad Lipe Maurício Que bola do Maurício Pro Rodrigão Éder salvou Vai o Richarlison Na entrada de rede Explora o bloqueio Do Gilção Que partida Do Richarlison Contra-ataque Agora ele fica Lijoando Dizendo que foi pra cima Olha só Caratinha na entrada Gilção vacilou Recepção do Lipe Serginho levanta Gilção Que defesa Do Lucarelli Richarlison De manchete A bola passou Marcelo Chocolate Recolheu Vai o Chocolate Pra atacar A bola pra fora Match point Pros amigos Do Serginho É Vai ter zoeira O defesa Do Lucarelli O anfitrião Vai perder Se for nesse ritmo aí Tem policiamento Eu vou chamar a polícia Entrando Caio Ribeiro Sacou o Caio Sacou no Lipe Maurício Gilção Largadinha Lucarelli Mergulhou Tentou a Bianca Rinaldi Por ali Bola pro Gilção Toca no bloqueio E cai 20º ponto Do time do Serginho O Gilção Não quer deixar O jogo acabar E agora Ele devolveu Explorou o bloqueio Do Richarlison A reclamação Aqui agora Vou fazer um registro É o Nalber Da instrução Do saque Esse do Gilção Será que vai virar O Caio Tá vindo ali A gente passa O faxete Tá reclamando Lá Mas tô Tô aqui ligado Dando as instruções Pro Gilção Olha lá Certinho Sacou no Caio Tá funcionando Nalber É só passar Também Olha o saque Aliviado Toda a desenvoltura De Caio Ribeiro Bem tecnicamente Já tá mancando A gente tem uma alternativa Não A gente tem uma alternativa Futebol Isso aí Isso aí Não tem um lembro Tranquilo Tranquilo Falta só um pento Falta só um ponto Futebol É assim É Vai Vai Claro 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 Vai 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 Quero ver se o Gilção Vai sacar pra cima da Fabi Ah Naquela velocidade Com certeza não Ele vem de viagem Gilção Aliviou Lucarelli Fofão de manchete Richarlison largou Gilção mergulha Tá em jogo Marcelo Chocolate jogou de graça Lucarelli Fofão É pro Richarlison Final de jogo Vitória dos amigos do Serginho Com 25 a 22 No último set Nessa grande festa Valeu Serginho Festa que marcou a inauguração Do Instituto Serginho 10 Em Guarulhos A festa é sua Serginho Inauguração que ocorreu No dia 4 de maio Abraço ali no Richarlison Que jogou muito bem O Richarlison E a galera se confraternizando Mais uma vez Nessa super festa Carlão Troféu viva a folha Aí pro Richarlison Decidiu ali na ponta É uma festa que De lá do jogo Da partida Do encontro De grandes estrelas É o início De um grande projeto Daquele sonho Do Serginho Tá ele o dono Dessa festa Consegui reunir Toda essa galera Muita gente participando Uma festa realmente Belíssima Bruno Fabiola Vou entregar então O troféu viva vôlei E você Uma revelação Pro voleibol mundial Richarlison Que partida Não Você não tem noção A alegria Aqui Olha o Naubert Não Você não tem noção Eu cheguei aqui Falaram que eu ia ser líbero Falei Poxa Passar a bola aqui É mais fácil De repente Meu treinador Falei Não Você vai virar Ponteiro passador Aí eu olho Kid Eu olho Lucarelli Eu olho Falei Não Não é possível Mas Ganhou o viva vôlei Viva vôlei Eu ainda falei Luiz Omar Richard tem que jogar pra gente Que lá sabe jogar Deixa eu te falar Eu quero agradecer demais De coração Que felicidade Felicidade mesmo Eu no meio do futebol Estar aqui com vocês Monstros sagrados Eu fico lisonjeado Me sinto Na boa Que o pessoal do futebol Saiba que esses caras São monstros também E eles merecem Todo o respeito Que a gente merece Que honra Que honra ter Ter um cara como ele Aqui jogando vôleibol Porque a gente sabe Que muita gente De outros esportes É apaixonada pelo vôleibol Então quer dizer O Cafu queria vir Mas tá lá no Catar Quer dizer Outras pessoas Queriam estar aqui jogando E não conseguiram Mas enfim É pra provar que A união de todos os esportes Por uma causa boa Por uma causa nobre E aí? Richard se der no chão Levou o viva-vôlei pra casa Você perdeu a partida Não, perdi, né? Tô de azul Ah, é Tô do time de azul, né? Ah, é Deixa eu falar uma coisa O Nauber também Tava de azul, tá? É Ele roubou, gente Ele entrou no time errado Você viu isso? Vem ninguém Entrei no time errado Mas hoje tá valendo, né, cara? Vem um saque Meio manquetola ali E tal O que você achou? Do saque Antes de mais nada Você nunca erra, Nauber É impressionante Você nunca erra E o lançamento pro viagem Continua o mesmo Tem alguém aí que eu tô pedindo Pra vir aqui Mas tá com vergonha, ó Esse aqui vem Ele tá com vergonha O bezerro, né? E aí? Com toda a sua família aqui Com todos os amigos O que você pode falar? Nauber, sabe o que é legal? Quando a gente chegou Nesse espaço aqui A gente entrou E a gente falava assim Pô, a gente não vai conseguir fazer E esse menino aqui Com 21 anos Ele veio desde o primeiro dia da obra Até o dia da inauguração Ele tá aqui Então O pai se sente orgulhoso De ter um filho desse Então tudo que você vê aqui Todos os detalhes O Marlon que Que ficou aqui Praticamente Todos os dias Durante essa obra De seis meses Que não é um sonho Só meu dele Mas pra criançada Que tá frequentando isso Então é de coração E a gente espera Ter atendido o pessoal Principalmente o pessoal de casa Que assistiu esse jogo De rever grandes ídolos Sabe? Foi tudo feito de coração E se Deus quiser Ano que vem A gente tá junto de novo Eu queria escutar do Marlon também Viu esse garoto Desse tamanho O tempo tá passando Agora ele aqui De barba Responsável Cuidando de tudo Quero escutar de você Do orgulho Que você deve ter Do teu pai E de todo esse projeto Cara, o orgulho É muito grande Eu sempre soube Que o sonho dele Era montar um instituto Poder trazer o vôlei Pra criançada A partir de sete anos Pra aqueles que sonharam Em jogar vôleibol Poder entrar aqui E viver também Isso intensamente E o que eu tenho que fazer aqui É deixar ele tranquilo Pra vir aqui Com as crianças Com o pessoal mais velho Poder se divertir E isso aqui vai Se Deus quiser Vai ser um grande ganho Pro vôlei brasileiro Agora é muito importante A gente falar Do funcionamento Do instituto Das turmas Enfim Você me falou Que de sete a dezoito anos E acima de cinquenta e cinco anos Só chegar e se inscrever Contem um pouquinho Do funcionamento Na realidade A gente não A gente não limitou Números de vagas Né, Nauber? A gente não fala assim Ah, nós vamos atender Trezentas crianças Aí a gente fecha Trezentas crianças Aí aparece mais cinco E nós não vamos pegar Então a gente não limitou Esse número de vagas A gente vai atender Todo mundo Então a gente Quer fazer com que isso Seja aberto Para qualquer tipo de pessoa E a nossa ideia Não é ficar só em Guarulhos A gente quer ir para o Nordeste A gente quer ir para os lugares Que realmente Precisa do voleibol Precisa do esporte Precisa da educação Porque a gente não quer formar Novos Serginhos Novos Dibas Novos Nauber Se sair alguém Ótimo Mas a gente quer Cidadão de bem Que seja referência Dentro da sua casa Dentro da sua família É isso que a gente quer Então aqui a gente não limita Ah, vamos atender mil pessoas A gente vai atender Aquilo que a gente puder As pessoas tem que vir aqui E se divertir É isso que importa É gratuito? É gratuito É gratuito A molecada que vem aqui Que toda molecada Principalmente o pessoal Da melhor idade Que não pode falar Terceira idade Que elas brigam com a gente Vem aqui, é gratuito Se inscreve E vai treinar voleibol Vai jogar no piso da Olimpíada Vai treinar com bola Com bola da Olimpíada Vai ter a melhor estrutura Vai ter fisioterapia A gente vai montar uma base Odontológica aqui Que o pessoal do Qualidade e Saúde Vai vir aqui atender Vai ver a boca da molecada Uma vez por mês Quer dizer A gente está fazendo Tudo muito bem feito Eu quero agradecer Todas as pessoas envolvidas A BV A consultora Cavazzani Todo mundo que está aqui Junto com a gente A gente fica muito feliz De coração Então é uma honra muito grande Principalmente o Sport TV O canal campeão Que a gente ama de paixão Que é apaixonado pelo sport Pelo voleibol Sempre teve todas as conquistas Do voleibol E está aqui nessa grande festa Para a gente ao mínimo Poder dar peixinho Se divertir Sentir dor jogando voleibol E passando para as pessoas Que estão em casa Que não puderam vir aqui Eu queria fazer uma última pergunta Mas antes de fazer essa pergunta Falar do meu orgulho Certamente sou seu orgulho também De ver isso tudo aqui pronto Eu conheço esse cara aqui A gente começou a jogar junto Com a seleção em 2001 Ele chegando cheio de sonhos Eu não me esqueço até hoje Ele falando Agora que me deram a chance Quero ver alguém me tirar daqui E foi isso durante mais de 15 anos Até perdi as contas 15 anos né 16 anos praticamente E agora Muita gente está preocupada Está vendo o instituto Vendo que você já está preparando A sua transição Todo mundo querendo saber Se você se aposentou Se você joga mais uma temporada Qual é a sua ideia Eu quero te ver jogando Porque ainda tem muita linha Para queimar Galber É assim A gente sabe que para fazer Voleibol de alto nível Hoje no Brasil É muito difícil A gente precisa De De iniciativa privada Apoiando o voleibol E eu estou aí Galber Se a gente conseguir patrocínio É lógico que a gente vai continuar Jogando voleibol Porque eu acho que eu tenho Muito para contribuir Mas se tiver que parar Também eu paro Com o coração Cheio de orgulho Principalmente As amizades que eu fiz Durante todos esses anos Mas com certeza Eu vou contribuir Para o voleibol Ou dentro da quadra Ou fora da quadra É importante Todo aquele conhecimento Que a gente teve A gente tem que passar Eu não posso ser Egoísta De morrer Com tudo aquilo Que a gente conquistou Todos os ensinamentos Então A gente vai passar Ou dentro da quadra Ou fora da quadra Eu vou querer Para o jogo de despedida Que vai ser aqui Mas daqui a um tempinho Tem tempo ainda Serginho Em nome de Toda a nossa equipe Do Nauber De todos os brasileiros Muito obrigada Pelo que você fez Pelo vôlei Que você faz Pelo vôlei Pela pessoa que você é O ser humano Que você é O cara amado Dentro do esporte E que mesmo Sem parar Está ainda De jogar Está preocupado Em deixar o seu legado E deixar o seu instituto Muito obrigada Por tudo Eu que agradeço Obrigado a vocês O instituto está aberto Para vocês sempre Obrigado de coração É isso Bruno A gente volta com você Que aqui está todo mundo Emocionado já Legal Fabiola E é com essa emoção Que a gente vai Completar nossa transmissão Dar os parabéns Mais uma vez Para esse monstro Chamado Serginho São quatro medalhas olímpicas No currículo Parabéns Serginho Obrigado a você Linda festa Foi um prazer Para mim Poder transmitir Esse jogo das estrelas Parabéns a todos Que participaram E a gente vai completando Então a nossa transmissão Agradecendo A Fabiola Andrade A Ana Alvera Ao Capitão Carlão A toda a nossa equipe De retaguarda Essas belíssimas imagens E lembrar que na terça-feira Com o pré-jogo Às sete e meia da noite Brasil e China A estreia da seleção feminina Na Liga das Nações Com transmissão ao vivo Do Sport TV 2 Valeu demais a sua companhia Você que bombou A hashtag Vôlei no Sport TV Eu te vejo na próxima Sport TV Somos todos campeões Eu te vejo na próxima Eu te vejo na próxima